Olha o seu Clemente, quando não existia heavy metal, a gente ouvia os Rock Pauleira. É, mas... Isso aqui era Rock Pauleira. Você é dessa época? Escuta isso aqui, Clemente. É só se você influenciou todas essas bandas. Não conhece o UFO, o tema de hoje? Ouve aqui, olha. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Nossa banda de hoje, que é o UFO. UFO. Eu sempre falava UFO. Que na verdade é Unidentified Flying Objects. Ou seja, o famoso OVNI, né? Objeto não identificado. Objeto voador não identificado. É uma banda altamente fluente, aliás, para a New Wave do Bridge Heavy Metal. O UFO vem ali e quando eles lançam aqueles dias 74, 75, eles acabam influenciando o Judas Priest e acabam influenciando toda aquela geração. Toda aquela geração, né? Principalmente Death Leopard e Iron Maiden. Bandaça do primeiro time do Hard Rock inglês, vou te falar. Pertencer ao primeiro time do Hard Rock inglês não é pouca coisa, meu. Ah, então, você fala de Black Sabbath, Led Zeppelin, de Purple, Bad Company. Ah, isso só tem bandaça. Os dois primeiros discos são mais voltados para o que eles chamavam de Space Rock. Eles eram considerados a segunda onda daquele Hard Rock britânico. Sacou? Perderam um pouco... Apesar de serem contemporâneos da primeira, né? Exatamente, porque a banda começa em 1969. Sim. O cara principal da banda, Mr. Phil Mogg. Yes, Phil Mogg. Ele era boxeador, né? Campeão juvenil lá em Londres, não era brincadeira. Rapaz, é por isso que ele é o único que ficou até o final da banda. Bateu em todo mundo. Tchau, pá! E o Michael Schenker parece que ele bateu. Vai falar sobre isso, cara. Phil Mogg montou uma banda chamada Ocus Pocos. A primeira formação, então, desse Ocus Pocos tem a base do que seria a base do UFO mesmo, do UFO, nos principais discos. Então, era o Phil Mogg no vocal, o Andy Parker na bateria e o Pitchway no baixo. Sim. Aí o que mudou mesmo foi o Mickey Bolton. Então, os dois primeiros álbuns são gravados com esse cara chamado Mickey Bolton. O Ocus Pocos muda de nome. Naquela época estava na onda, aquela coisa de magia. Tinha um monte de bandas chamadas Ocus Pocos. Expressam uma homenagem a um famoso clube inglês. Ah, sim. Que é justamente o UFO, que surgiu ali quase no Natal de 1966, um dia antes do Natal. E ali se destacaram Pink Floyd, Jimi Hendrix e um monte de bandas importantes. Então, não é ufologia, né? Não. É uma homenagem a um clube. Em 1970, eles lançam o primeiro disco. Cara, um ano só, né? Um ano, cara. Tá aqui, ó. E o UFO One. Cara, esse disco aqui, eu acho um disco meio confuso. Esse tinha um orçamento muito apertado. Então, o álbum é meio mal mixado. Os timbres ali não são tão bonitos. E eu tenho uma implicância. Eu adoro esse disco. Mostra a contracapa aqui, ó. Eu tenho só uma implicância. Parece... Não sei. Parece que o baixo tá um pouquinho desafinado em relação à guitarra. É, ele tá saturando um pouco. Não sei se é volume de amplia, alguma coisa assim. Eles gravam aqui três covers no primeiro álbum, Clemente. Uma delas é Come On Everybody, do Ed Cochran. É o cara ali do... É o que é o dos anos 50. Dos anos 50. Sabe, né? Que história? No Japão, velho. Vira um hit. Parece que chega nos primeiros lugares da parada japonesa essa música. E eles estouram com o hit da década de 50. Engraçado. É verdade, cara. Não tem nada a ver. Foi muito por acaso, né, meu? O segundo disco, que é o Flying, eu já acho um disco superior. É o primeiro, o cara. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Flying. Então a formação é aquilo que a gente já falou. O Mickey Bolton, que é um bom guitarrista, mas pra segurar um sol de 20 minutos eu acho que faltava alguma coisa. O P2A no baixo, um cara ontológico. O Ed Parker na batéria e o Phil Moggy nos vocais. Então esse aqui é o segundo álbum. Sim. Esse aqui... Ah, tem aqui, ó. Space Rock. Ah, eles já se definem como Space Rock. Como Space Rock. O que eu acho aqui, Clemente? Temos músicas boas, muito boas. Tem uma música que se chama Flying, que é linda, cara. Tem uns 20 minutos. Então o Phil Moggy começa cantando muito bem. De repente entra um solo ali de 20 minutos, atrapalha tudo. Aí lá no final volta a voz. Não é por nada. Você tem que ter paciência pra ouvir, cara. Sabe que aqui tem duas músicas gigantes, cara. É ao mesmo tempo, desse repertório dos dois primeiros, eles só tocam duas músicas no futuro, sacou? Mas o importante no Flying é que é um disco totalmente autoral, né? Não tem nenhum cover, né? Exatamente, cara. Eles não tocam tudo música deles, cara. O Phil Moggy aqui se destaca, eu acho. O vocalista ali começa a botar suas asinhas de fora, principalmente nessa música que chama Flying. Entendi. Apesar dele ser mal aproveitado, na minha opinião. Os dois primeiros álbuns, então, acontecem em dois lugares. Japão e na Alemanha. Na Alemanha eles também ficam muito grandes. Em 1972 eles lançam um álbum ao vivo. Em 1973 eles estão fazendo uma turnê na Alemanha e o Mick Bolton simplesmente desaparece lá no show. Ele falou assim, ah, vou comprar um cigarro. Já volta. Já volta. Os caras eram profissionais, não perdoam, cara. Botam o cara pra fora, entendeu? Dois caras passam pela banda, um deles a gente já falou, Clemente. No heavy letter do Motorhead, era o Larry Wallace. Nossa, o cara tocou no Pink Fires. Exatamente, cara, ele tocou no Pink Fires e depois ele participou da primeira formação do Motorhead. Nossa. Esse é o cara, ficou seis meses no UFO também, no UFO. Ou seja, o Larry Wallace é um cara que ninguém conhece. Mas ele tocou em várias bandas importantes. Entre outras, UFO e Motorhead, cara. Outro cara que passa pela banda, também é importante, que é o Bernie Marsden. Ah, esse... Depois ele foi pro Whitesnake. Exatamente, ele participou daquela primeira formação ali do Whitesnake, uma formação clássica também, cara. Ele chega a fazer uma turnê, ele entra pra fazer essa turnê. Os caras gostavam dele, mas nem tanto. Ele grava umas demos, tira foto com a banda, mas não adianta, cara. Em 1973 mesmo, o UFO vai tocar na Alemanha. A banda de abertura chama Scorpions. Eles tinham acabado de lançar o primeiro, cara. O primeiro foi em 1972, esse aqui, ó. Lonesome Crown. Aqui tinham os dois irmãos Schenker. Ah, pode crer. Tinha o Rudolf, que é o líder da banda até hoje. E o Michael, que é o irmão mais novo dele. O irmão mais novo, cara, que na época tinha, sei lá, 18 anos, 17 anos, entendeu? Inclusive, o Rudolf Schenker mesmo foi o cara que incentivou o Michael Schenker a tocar. Quando ele tinha 11 anos, ele deu uma Flying V, que é aquela guitarra em forma de V que ele usou. Nossa, a fonteira. Consagrou a guitarra, não é verdade, cara? Os caras do UFO se encantam com ele. Você percebeu? O Scorpions tava abrindo pro UFO. É, era uma banda nova ainda, né? Até que o Rudolf falou assim, meu amigo, irmãozinho, vai lá tocar com esses caras. E chama um cara pra substituir o Michael Schenker também, que não é pouca coisa, que é o Woody John Roth, pra mim, um dos melhores guitarristas alemães da história. O Michael vai pra Inglaterra, velho, sem saber falar uma palavra em inglês. Ele que era um cara meio frágil, no final da sua adolescência, saca? Tinha alguns problemas de insegurança. Chega ali na Inglaterra, ele fica meio apavorado, mas já entra com os dois pés na banda, cara. Ele já entra compondo música, né? E grava já o primeiro álbum com ele, que sai em 74, que é o Phenomenal. Que é esse aqui, Clemente. Que já é uma... que já muda totalmente o som da banda, né? Cara, parece outra banda. Outra banda. Parece uma outra banda. Assim, tem pouquíssimos resquícios daquele Space Rock da primeira fase deles. Aqui já tem músicas... Eu quero ver a cara deles até, tá mais do rock, né? Ah, sim. Todo mundo... Olha o Michael Schenker, cara. Parecia um ET, né? Ai, todo mundo nu aí atrás. Tá super lindo. Capaz da Hipnogs, hein? É, isso que eu ia falar. Essa é a primeira da Hipnogs, então. De uma longa série. Dá um upgrade. Dá um upgrade, caramente. Meu, o álbum é produzido pelo Leo Lyons, que era o baixista do Ten Years After. Ele produziu três álbuns importantíssimos do UFO. Foi um cara importante pra banda também. E aqui tem umas músicas maravilhosas. Inclusive, tem dois hits que eles tocam até hoje. Primeiro deles, um dos maiores hits da banda. Dr. Doctor. Sensacional. Aí o bicho pega. Eles gostavam tanto dos riffs do Michael Schenker que tinha, assim, tinha música que as letras deles nem chegaram a terminar. Tão boa, né, mano? Que vai assim mesmo. Tudo bem. Ao vivo a gente é novo e tá tudo certo, né, velho? Outra música que é histórica e eles alongavam ao vivo justamente pro Michael Schenker mostrar o serviço era Rocky Bottom, velho. Aí ele solava meia hora. Isso é um risco assim que pra mim é infernal, meu amigo. O único resquício do Space Rock que os críticos consideram nesse álbum, e eu acho uma música espetacular, muito melhor do que as músicas dos dois primeiros álbuns, é Space Child. É, que relembra realmente os velhos tempos e tal, né? E tem um trabalho de guitarra espetacular do Michael Schenker, cara. E eles querem uma segunda guitarra ao vivo, né, cara? Eles querem uma segunda guitarra já pensando numa turnê, mas o Michael Schenker era meio contra, cara, eu entendo, sacou? Guita risco, já tinha uma certa insegurança e ele falava, não quero, cara. Mas ao vivo perde um pouquinho, né, porque ele faz o riff e faz os detalhes, né? E ao vivo o baixo fica fazendo só o riff e ele fazendo os detalhes. E só faz os detalhes, a música dá uma empobrecida. E ele se mantém como um quarteto ainda, né, no próximo álbum, que pra mim, esse aqui é o disco, Clemente. A capa foi censurada, né? Tem esse casal aqui transando no banheiro. Lá nos Estados Unidos, eu lembro quando eu comprei, isso aqui era meio transparente o casal, não aparecia muito. Aqui no Brasil o casal tava pelado, né? Aqui é tudo carnaval, Clemente. Esse é outro álbum produzido pelo Leo Lyons, o mesmo bastista ali do Tenors After. Aqui é o quarteto. As composições do Michael Schenker com o Filmog estão cada vez melhores. E tem riffs aqui que são históricos, Clemente. Por exemplo, eu ouvi esse disco, eu vou contar a história então, meu. Eu fui em 1980, pros Estados Unidos, com a minha mãe, e eu comprei esse álbum. Cara, e é um disco pra mim sagrado, meu, sinceramente. Muita gente considera outros álbuns melhores do que esse. Pra mim, esse é o álbum que definiu o hard rock do UFO. Abre com Let It Roll. Gostou disso? Tô falando muito bonito hoje, cara. Primeira música do disco, pra mim, já é um clássico absoluto, Let It Roll. A Let It Roll foi a primeira música do UFO que eu ouvi. Começou bem. É. Continua, Clemente, isso aqui parece um best-off. Shoot Shoot, High Flyer, Out in the Street. Eu acho uma música também, pra mim, lembra até um pouco de The Who. Sweet Sister, you're still shaking, and your tragedy is never ending. Lado B, abre com Mother Mary. Puta, quando eu ouvi isso aqui, eu queria chorar, Clemente. Tem These Kids também, que é outro mega riff de guitarra. Michael Schenker no Seu Esplendor. Phil Mogg tocando muito, e uma cozinha muito eficaz. O P2 Way ali, como o Michael Schenker tocava Fly and V, ele ficava meio paradão ali, com aquela guitarra encaixada na perna. E o P2 Way apavorava. Então o baixista era o responsável pelo mise-en-scène, porque o Phil Mogg também tinha aquele jeitão de ficar meio parado. Ele ia aparecer porque era ele. Aliás, muita gente seguiu o Phil Mogg. Bom Scott é um deles, cara. Que percebeu que basta você ficar ali numa pose macho-man ali. E cantar bem, né? Cantar bem principalmente. O macho-man, o cara era um boxeador. O outro é caminhoneiro. É tipo isso. Clemente, próximo disco. Finalmente convencem o Michael Schenker a botar mais um cara na banda e escolhem, logicamente, um tecladista. Mas um tecladista eu aceito. Tudo bem. Muitas bandas funcionavam com teclado, né? Então eles lançam mais um disco com uma capa esquisita. Mais uma capa ali do Hypnoxis. No Heavy Patting, 1976. É uma continuação do Fawcett. Muito bom. Os teclados que entrou foi o Danny Peronel. Um bom tecladista, mas ele deixou a banda mais radiofônica, eu diria, né? Exatamente. Tanto que ele não durou. Só gravou esse disco, cara. Tem uma música aqui. Tem músicas ótimas. Por exemplo, o álbum abre com Natural Thing, que já foi trilha do Musicals. Ah, pode crer. Vou cantar o hip. Lembra disso? Lembro. Aqui, outros mega hits também, Clemente. Highway Lady, Eu Amo, On With The Action. E tem uma balada que eu não gosto. É, eu ia falar isso, né? Bela Dona, né? Bela Dona. É uma balada brega, né, cara? Brega, cara. Aí que eles perceberam que o Danny ali, de repente, não tinha tanto a ver com a banda. Botaram o cara pra fora, esclarecendo o nome. O nome é um jogo de palavra. Heavy Patting. Patting. Tu pat é fazer carinho num bicho. Fazer carinho num bicho. Heavy Patting é dar uns malhos. Num bicho. Não. Dar uns malhos é entre eles, né? Sei lá. Dar um balho é num bicho? Desiste. Bem, eles despediram o Danny, né? Muito suavezinho, muito brega. A banda tava começando a ficar hard rock, ele dava uma maciada. Os caras falam, não, não, não. Não tá funcionando com o mercado americano. Vamos botar o cara pra fora e chamam um cara muito bom no lugar. Que é o Paul Raymond. Esse cara é do South by Brown? South by Brown. Bandassa inglesa ali da mesma época. Começou ali no final dos anos 60 e tal. Uma outra bandassa. O Paul Raymond não só tocava teclado muito bem, como ele tocava também guitarra muito bem. Entendeu? Tanto que ele tava aí nas recentes formações, tava lá o Paul Raymond na banda, cara. Na guitarra. Eles lançam em 1977, no auge do punk ali. Sim. Eles trocam de produtor. Primeiro passo da banda. Três álbuns tinham sido produzidos pelo baixista... Do Ten Years After. Do Ten Years After. Esse álbum ele chama um cara chamado Ron Nevison. O cara produziu o Led Zeppelin. Ele foi engenheiro de som, do The Who. Saca que ele trabalhou só com bandar, sabe? Com Bad Company. Ele muda o som da banda. A banda fica muito mais elaborada. Sim. Nesse disco aqui tem músicas maravilhosas também. Tá aqui, ó. Formação da banda, então. Só pra relembrar, pra ninguém se perder. Phil Mogg nos locais. Michael Schenker na guitarra. Wendy Parker na batera. O Pitch Way no baixo, formação clássica. E mais o Paul Raymond, então, na guitarra. Eu já mostrei a capa, não, né? Não. Esse aqui é o Lights Out. Lights Out, então, considerado por muitos o grande álbum do UFO. Músicas aqui maravilhosas também. Como sempre, a parceria do Michael Schenker com o Phil Mogg funcionando. Aqui tem Too Hot To Handle, clássico. Try Me. Tem Lights Out, que talvez seja uma das músicas mais reconhecíveis do UFO. Né, cara? Aqui tem simplesmente última música do lado 2, do lado B do disco. Sim. A música favorita do Steve Harris do Iron Maiden. E é espetacular, sinceramente. Chama Love To Love, cara. A música tem, sei lá, não tem aqui o tempo dela, mas eu sei que ela é uma música longa. Tem um piano ali, tem uma entrada pesada do Michael Schenker, que é uma coisa linda. Realmente, Lights Out é um dos melhores álbuns pra mim. Ao lado do Fawcett. Sim. Meus dois preferidos do UFO. Sim. Só um detalhe. Oh, esqueci. O Lights Out tem um cover, cara. É o único cover, acho que, desse álbum que surpreende. É um cover do Love. Lembra do Love? Lembro do Love, mas não tem nada a ver com eles, né? Banda psicodélica americana, né? Anterior ao Doors. Arthur Lee, um poeta negro ali, figuraço. Sim. Eles gravaram uma música que ficou boa a versão deles, cara, que é Alone Again Orr, que é um clássico do Love, bem interessante. 1978 é um ano decisivo para o UFO. Eles gravam o último álbum com a formação clássica, infelizmente, que é o Obsession, cara. Mais uma vez produzido pelo Ron Nevson. E mais uma vez uma capa da Hypnosis. Mais uma vez. Estranha, né? Sensacional. É muito legal. É uma ótima capa, cara. Aqui teve muito conflito, principalmente, a gente sempre falou, a gente tá recebendo saltando aqui. Uma das razões do sucesso da banda era a parceria entre o Phil Mogg e o Michael Schenker. Os dois começam a tretar. O Michael Schenker tinha Stage Fright, que é o medo do palco, começou a beber muito, começou a acusar a banda. É, porque a banda, como se a banda obrigasse ele a tocar, né? Ele era obrigada a tocar por causa da banda, então a banda era a culpada. E ele era adolescente, quando entrou na banda, ele fala, vocês são os responsáveis pelo meu alcoolismo. Sim. E o Phil Mogg não gosta muito da ideia, fica meio bravo com ele. Começa a pensar em dar uma buqueta nele, né? Eles não vão se dar muito bem, cara. Esse disco aqui, eles declaradamente vão tentar entrar no mercado americano. Era uma obsessão da banda. Sim. Na maioria das bandas inglesas queriam entrar no mercado americano, porque era lá que estava... A grana, né? The money! Muito maior. Os dólares. Meu, eu tinha que trazer meu alcoolismo, mas aqui, tem músicas ótimas aqui, cara. Only You Can Rock Me, Pack It Up, Eu Amo, And No Baby. Olha essa última do lado A, declaradamente. Looking Out For Number One. Ou seja, procurando pelo número um. Pelo número um da parada. Na parada. Isso é um declaradamente. Eu quero entrar na parada americana. Cara, tem Cherry, que é uma música também que, pra mim, é bem adequada ao mercado americano. Aqui, eles pensaram muito bem. O Michael Shanker fez até permanente no cabelo e tá aqui na capa, né? Já viu? Olha que legal. Pode crer. É ele, cara. Ele tá sozinho. É engraçado. E é o último álbum com ele. Tem Ain't No Baby, que parece um pouco Bad Company, né, cara? Que Bad Company tinha a fórmula pro mercado americano, né? Album importantíssimo, infelizmente. O último álbum com o Michael Shanker. Durante a turnê desse álbum, eles gravam um álbum ao vivo, que é considerado por muitos o melhor álbum ao vivo de todos os tempos. Eu vou falar daqui a pouquinho desse álbum, porque, assim, eu quero falar do Michael Shanker. Ele sai logo depois de um show da Califórnia. Segundo ele, ele sai na mão com o Phil Mogg. O Phil Mogg ameaça bater nele. Ele fala assim, me bateu, saiu da banda. O Phil Mogg, boxeador. Foi uma só. Foi um tombo. Acabou a briga. Acabou com a história, Clemente. Mas a carreira do Michael Shanker é muito bem-sucedida. Ele imediatamente volta pro Scorpions e grava Love Drive. Nossa. Quer dizer, já volta pra banda do Irmão Mais Velho, já tinha tocado na banda mesmo. Chega a tempo de gravar esse disco, que é um dos mais bem-sucedidos da carreira do Scorpions. O cara não estava brincando. Em 1979, ele faz um teste no Aerosmith. O Joe Perry, que tá assistindo a banda, tinha saído brincado com o Steven Tyler. Ele faz um teste e quase entra no Aerosmith. Não entra. Aí ele decide fazer o grupo dele. Ele faz o Michael Shanker Group, que já lançou, sei lá, mais de 10 discos de estúdio. E em 82, Ozzy Osbourne o chama pra substituir o falecido Randy Rhoads. Sabia dessa, meu? Eu não sabia dessa. Cara, o Randy Rhoads tinha falecido num acidente aéreo. Infelizmente, o Ozzy quis, de todas as maneiras, botar o Michael Shanker no lugar dele. Ele falou assim, Michael Shanker só complicou. E o Michael explica, cara. É, falaram pra eu não ir, que eu ia morrer, cara. Ele já bebia, e o Ozzy era doidaço. Quer dizer, a carreira do Michael Shanker, então, muito bem sucedida. Continuou. Ele vai voltar pro UFO em 1995, com o disco A Formação Clássica, que era o Walk on Water. Que é um disco bom, né? É um ótimo disco, mas na época não pegou nada. Távamos ali no 95, os anos 90 foram muito loucos mesmo. Mas voltando ao UFO, eles tinham lançado Obsession, fizeram uma turnê do Obsession, Obsession Tour, e lançam um dos melhores álbuns, considerados um dos melhores álbuns ao vivo de toda a história, que é o Strangers in the Night. Álbum duplo espetacular. Sabe por que é um dos melhores? Pela vibração da banda, cara. Os caras tão tocando as músicas. Primeiro, só tem hit. Sim. E eles tão tocando como se fosse o último show da vida. Vou abrir aqui, ó. Que maravilha. Capa dupla aqui. Tem um detalhe que eu acho maravilhoso. Olha só. Que é uma homenagem, cara. Eles tão fazendo um show em Chicago. Eles tocam Lights Out, um dos maiores hits da banda. A letra original é Lights Out, Lights Out em London. Ao vivo, o Filmog manda Lights Out em Chicago. Publicou. Depois desse disco, infelizmente, o Michael Schenker saiu. Entra um cara chamado Paul Chapman na guitarra. Mas o Michael Schenker saiu também porque tinha um erro numa música, né? Ele fez um erro na guitarra. Acho que foi em Rock Bottom. Rock Bottom. Nesse álbum ao vivo. O Ron Edson, aquele produtor que tava fazendo esse disco. O Michael vira pra ele e fala, vamos corrigir isso aqui. Ele fala, não, não, não. O disco ao vivo não vamos corrigir. Parece que essa é a verdadeira razão dele ter saído da banda. Mas ele falou numa entrevista que não foi isso. Que foi justamente o soco do Filmog. Mas é louco. Agora você falou que esse álbum é um dos melhores, considerado um dos melhores álbuns ao vivo da história. E aí esse detalhe entrega, né? Ele é um álbum ao vivo de verdade. Não foi corrigido, né? Exatamente, cara. Então é energia. Então por isso que é tão vibrante assim. Sensacional. Ótimo comentário. É verdade, cara. A maioria dos álbuns eram arrumados depois no estúdio. Era arrumado depois, né? É verdade, Clemente. Quando sai o Michael Schenker, entra o Paul Chapman, que é um ótimo guitarrista. Não iam botar qualquer um. Eles lançam um novo disco, então, em 1980, que é bom. Que é o último que a gente vai falar aqui, porque não dá pra falar tão. 300 discos de afo. Chama No Place to Run. Não tem lugar pra correr. É um disco ótimo. Tem boas músicas. Quem produziu é o George Martin, que era o produtor dos Beatles. Então ali, justamente, se comprovou uma coisa. O Michael Schenker queria fazer mais o Hard Rock, que é o que ele tenta fazer. Sim. E o Phil Mogg e o Pitchway queriam fazer algo mais pop, voltado pro mercado americano. Que essa teria sido a razão maior do desentendimento entre eles. Sim. 95, como eu falei, eles voltam com a formação original. Infelizmente, chama Walk on Water. Andando na água ali. Água. Afundaram. Eu adoraria ter visto o show naquela época. Dois anos depois, o Phil Mogg e o Pitchway fazem o projeto. Lançam dois discos. Ah, eu gostei disso. Eles andaram um pouquinho, né? E a banda foi mantida pelo Phil Mogg até hoje. Já tocaram no Brasil. Continuam. Se eu não me engano, a última formação era o Phil Mogg. O Andy Parker, baterista original. O Paul Raymond. Que era tecladista. Tecladista, guitarrista. Que entrou em 76 na banda. E é o Vinnie Moore na guitarra. Que era um guitarrista nos anos 90. Que é tipo um Joe Satriani. Um cara daqueles caras que sabe tocar muito bem. Ele é o guitarrista subsítio no Michael Schenker. UFO Clamester. Se você quiser falar UFO, pode falar. UFO. Estamos no Apoia-se. Ajude a gente a continuar essa luta, cara. Trabalhar sem receber nada de desfile. Mas quem gosta de boa música vai contribuir, Gastão. Não precisa se preocupar, não, velho. Também acho. Curta a nossa página no Facebook. Vai lá no Instagram. Nosso Instagram está muito ativo. Está bonito. Está bonito. Você está gato, velho. Está bonito, meu irmão. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. É nóis. Tchau. 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 Tchau.